E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando diretamente para o canal Missão Mundo. O vídeo de hoje é completamente diferente de todos os outros que eu já fiz. Hoje farei um comunicado extremamente especial. Saiba qual é após a vinheta. Sem enrolação nenhuma, vamos ao comunicado. É o seguinte, inicio hoje oficialmente a contagem regressiva para minha próxima grande aventura sobre duas rodas. Vou colocar essa belezinha aqui para rodar dentro de aproximadamente um ano. Em 2015, no meio da Cordilheira dos Andes, como você está vendo aqui, eu, Silva Neto, comentei que dentro de quatro anos faria uma grande viagem. A princípio seria para Ushuaia. Os outros planos mudaram e agora irei para outro lugar. Para quem não viu esse vídeo ou nenhum dos outros vídeos, aproveite para ver. A descrição está no link aqui embaixo. Beleza? Na descrição. Tá, Silva? Beleza. Mas para onde você vai, cara? Pois é. Aí que está a boa pergunta. Sairei de São Paulo rumo a Ushuaia entre dia 1º e 7 de abril. Para quem não conhece Ushuaia, ele é a cidade mais ao sul do hemisfério sul. Terra do fogo. Fim do mundo. Aqui está a imagem do mapa dele, certo? Onde que fica Ushuaia. E dali passarei por vários pontos inesquecíveis do nosso continente. Como, por exemplo, Torres del Paine, Vale Paraíso, os observatórios chilenos, Machu Picchu, Arequipo, que tem um vulcão lá chamado Mist, que eu vou escalar e é sensacional aquele vulcão. Depois de lá passarei por todas as pirâmides, por todas não, né? Mas uma boa parte das pirâmides maias, incas, passarei pelo Grand Canyon, cidade de San Francisco, Las Vegas, até chegar à cidade de Fairbanks, onde visitarei o ônibus mágico. O ônibus é uma referência para todos os aventureiros e é sensacional. Não exatamente pelo ônibus, mas pela história que ele representa, por quem viveu nele, por mais de 100 dias, que é o Christopher McAndress. Ele largou tudo, toda a vida estável que ele tinha nos Estados Unidos e partiu para viver na natureza. Sentir a vida. Viver na natureza selvagem, que é o nome do filme em português, e Into the Wild, o nome em inglês. Passarem por 81 cidades de 17 países diferentes. Gente, calma que agora eu provavelmente vou ter que fazer uma colinha. Eu vou fazer a contagem aqui nos dedos, mas vamos lá. Tem aqui o computador aqui embaixo, ele vai me ajudar. Vamos lá. Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, Belize. Estados Unidos e Canadá. Eu acho que faltou um... vamos ver qual que faltou aqui. Panamá, Nicarágua, Salvador, Guatemala, Belize. E o México, eu esqueci do México. Depois do... de Belize eu vou para o México também, vou passar lá. Agora vamos continuar. Essa será uma viagem de mais de 142 dias vivendo nos estrenos. Vai ser absurdo. E tem uma coisa que vai mudar bastante no meu canal do YouTube agora. De hoje até o dia da viagem eu farei vídeos semanalmente. Esses vídeos se tratarão do seguinte. Em uma semana eu farei vídeos com os preparativos da viagem, dizendo como que ela será basicamente, quanto alimentação, hospedagem, pontos turísticos e essas coisas. Como que eu fiz o planejamento, toda essa parte, ok? De equipamentos que eu vou levar tanto para a moto quanto para mim e outras coisitas. Mas, certo? E também, na outra semana eu farei entrevistas com pessoas aventureiras que foram pelo mundo, descobriram coisas diferentes, saber o que elas viveram, ok? E para que esse projeto dê certo, vocês devem estar pensando o mesmo que eu penso todos os dias. Eu preciso de... dinheiro, certo? E é aí que vocês entram. Vocês podem me ajudar de algumas maneiras diferentes e eu vou falar sobre elas exatamente agora. A primeira maneira é um site chamado vaquinha.com.br ou .com. Tem que lembrar, está aparecendo aqui no vídeo qual que é o certo, ok? A descrição vai estar aqui embaixo. Como que funciona esse site? Você vai clicar lá e lá tem todo o relato, todo o resumo de como será a viagem, inclusive com algumas imagens, ok? E lá você vai poder fazer uma doação, seja de quanto for, desde um centavo até o valor que vocês quiserem. E essa é a forma de ver o valor que vocês quiserem. Beleza? Não se limitem! Eu ficarei extremamente grato com quem conseguir fazer alguma doação. Dentro de algumas semanas eu estarei recebendo alguns adesivos Missão Mundo. E vocês poderão comprar esses adesivos direto pelo site vaquinha.com também. Vocês fazem lá a doação, tem o valor certinho de quanto que é o adesivo. E eu mando para vocês por correio logo em seguida, beleza? Outra maneira de ajudar também a projeto é você fazendo as coisas que todo mundo já conhece. Primeiro, o Facebook curtindo a página Missão Mundo no Facebook, compartilhando os posts. Pelo YouTube você pode se inscrever, inclusive aproveita e já se inscreva no canal. Você pode compartilhar, você deixa o sininho lá ativado que você vai receber todos os vídeos semanais que eu enviar. E tem também o Instagram, que é Missão Underline Mundo 14. Todos os links de todas as páginas do Missão Mundo estão na descrição deste vídeo. Então fica muito fácil, é só chegar lá, clicar, se inscreva, compartilhe, curta, faça tudo o que for possível. Beleza, pessoal? Hoje o vídeo foi basicamente o início. Fazer esse comunicado, fazer esse pedido de ajuda para o projeto. Espero que vocês possam contribuir da maneira como vocês puderem, ok? Seja doando, seja comprando adesivos, seja compartilhando. Assim que os adesivos estiverem prontos, eu vou publicar no próximo vídeo semanal. Bom, pessoal, é só isso realmente que eu tinha para falar. Semana que vem nós teremos o primeiro ou o primeiro entrevistado. No caso, a pessoa falará sobre como se tornar um guio de turismo no Brasil e comentará também algumas de suas aventuras. Não perca o próximo vídeo da semana que vem. Um beijo e abraço a todos e Missão Underline Mundo.